Olá pessoal, bom dia, bem-vindos aí mais uma vez ao Motor Mania Oficial Daniel hoje aqui gravando mais um conteúdo para o canal pessoal, é isso daí Agradeço a visite de vocês mais uma vez e ó, aquele que não se inscreveu no canal, se inscreva aí, tá bom? Dá essa força para a gente aí, tá? E aí se já puder também deixar aí para a gente o like, eu agradeço, o like fortalece muito o canal Tá bom galera? Ó, a gente está aqui na Honda hoje, tá? Que é a nossa parceira aqui do canal E eu vou trazer alguns detalhes para vocês hoje dessa Honda aqui, tá? Modelo aqui CRF250F, tá? Pessoal, só lembrando aqui ó, moto aqui, somente para quem tem aí sítio ou usar moto para trilha Essa moto aqui não é emplacada, tá pessoal? Vou ter que colocá-la numa carretinha aí e levar para o seu lazer Bom, vamos lá que começar, mostrando ela aqui pela frente ó Lá vem aqui, farolzinho aqui, mais simplesinho Né? Lâmpada convencional aqui, carenagemzinha aqui em vermelho Escrito Honda Paralama que também vem, paralama de plástico, né? Aqui, os braços da moto aqui, vem aqui com essa Com essa borrachinha aqui para proteção Tá bom, galera? Aqui, trazendo para vocês o modelo da moto Honda CRF250F Parte aqui de motor da moto Mostrando aqui para vocês, aqui o nome Honda Né? Parte aqui de escapamento, ele sai aqui E ele passa por aqui e sai aqui Na parte traseira aqui da moto Olha que bacana, galera Aqui no banco também ele traz o nome Honda Essa moto, ela vem na cor vermelha Com detalhes aqui em azul e branco Parte aqui, suspensão traseira Ela tem uma única mola E um único amortecedor A parte de freio aqui também, traseiro Freio a disco Tá ok, pessoal? Ó, parte aqui Paralaminha aqui traseira dela Como eu disse para vocês, essa moto não é emplacada Tá? Ela é usada somente para lazer Parte aqui de pneu Tá? Pneu para barro, mesmo para trilha Aqui a parte de relação da moto, corrente Mostrando para vocês aqui também mais detalhes Aqui da parte de motor Motor aqui 250 cilindradas Aqui, pedalzinho aqui de mudança de marcha E vem, essa moto vem somente com o descanso lateral aqui Ok, pessoal? Mostrando aqui para vocês também a parte de freio da frente Freio também a disco E aqui mostrando a parte de comandos aqui da moto para vocês, ó Tá vendo? Motor realmente somente para lazer, tá? Ela não tem nem o velocímetro lá Aqui tem somente o indicador aqui de combustível quando ela chega na reserva e a chave de contato de ignição Mais nada Tá? Mismo da moto aqui E aqui a partida elétrica Parte aqui do tanque de combustível Tá? Você abre ele aqui E é isso aí, pessoal Esses aqui foram os detalhes hoje Que a gente está mostrando aqui para vocês Dessa Honda CRF 250F Moto aqui que é usada somente para o teu lazer Tá? E usada para trilha, pessoal Por isso que essa moto ela vem aqui Uma configuração mais simples Tá? Moto aqui disponível na Honda para venda E o valor dessa moto é 20.961 reais Essa Honda aqui CRF Ok, pessoal? Obrigado aí pela visita de vocês Espero que tenham curtido essa moto Uma moto aqui para lazer Tá bom? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau